Se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar, a pessoa menina mais linda Com coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Minha menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Merci!